Muito bem. Bom, então, só apenas fazendo uma conexão com o que nós discutimos na reunião passada com relação à restauração da monarquia, nós vimos bastante a fundo os instrumentos políticos que fizeram a monarquia ser restaurada através do plebiscito de 3 de novembro e das eleições parlamentares, onde um novo parlamento foi eleito e esse parlamento ficou tão dividido e numa situação bastante opressiva posta ao plebiscito que os governantes, ou seja, os representantes do parlamento acabaram não conseguindo um entendimento. Esse não entendimento acabou fazendo do monarca, do reia, convocar mais uma vez a indicação dele, que foi o Demergees, que ele havia nomeado como primeiro-ministro interino para poder se convocar às eleições, para que ele retomasse, então, e tentasse seguir dali com um governo através do apoio do Metaxás. Muito bem. A partir desse instante, nós vamos, então, buscar o que foram os fatos históricos que levaram à cessão de Metaxás no poder. Muito bem. Antes disso, é interessante fazermos a seguinte pergunta. O que fazia Metaxás é ter total confiança do rei, porque ele era uma pessoa de extremo, não é que ele fosse tão próximo ao rei, mas Metaxás, além de ser um devoto monarquista, isso desde quando ele era atuante no coronel, no exército grego, ele era um dos poucos políticos que havia apoiado a imposição de um regime autoritário e não parlamentar na Grécia. O que isso quer dizer? Para ele bastava a monarquia, não havia necessidade de um parlamento que suportasse o monarca. Raríssimos eram os políticos ou até mesmo as autoridades influentes na Grécia que tinham esse pensamento e essa ideia o Metaxás carregava praticamente de beiros. Isto fazia o rei ter confiança nele. Mesmo, lembrem-se bem, que praticamente quem trouxe quem trouxe o monarca, a monarquia de volta não foi o Metaxás, foi o Codiles. Mesmo o Codiles tendo sido o elemento que restaurou a monarquia, a maior confiança era depositada no Metaxás. Bom, em 1936, através de uma série de iniciativas, o rei Jorge II, ele foi capaz de desempenhar um papel decisivo na formação da cena política grega. Tem duas datas importantes aqui que precisamos mais ou menos nos situar. A primeira foi em 5 de março de 1936, onde ele nomeia, nós havíamos falado disso no final da nossa reunião, ele nomeia o Metaxás como ministro da defesa por questões de segurança e de poder não confiar tanto assim no Codiles. E é um cargo que o Metaxás não abandona mais até sua morte, até mesmo depois da ocupação nazista na Grécia, em 1941. E em 14 de março, por conta de uma não convergência das facções partidárias venizelistas, andivenizelistas, não é? E até mesmo comunistas dentro do parlamento, o rei é forçado a pedir o voto de apoio do parlamento. O parlamento mesmo entendia que não ia chegar a lugar nenhum, então eles nomeiam o Dermedziz e o Ioannis Metaxás como vice-presidente do governo e o Dermedziz ali como primeiro-ministro. Praticamente, um mês depois, e mesmo durante esse mês em que Dermedziz tenta, através da influência monárquica, estabilizar o parlamento na Grécia, ele falece, ele sofre de um mau súbito, de um ataque cardíaco. Em 13 de abril, Dermedziz, então, ele acaba deixando, mais uma vez, o cargo de primeiro-ministro na Grécia vazio e o rei toma uma atitude muito inesperada, ele sem informar qualquer líder político ou até mesmo consultar as bases das facções, não é? Que haviam se formado liberais e monarquistas, quer dizer, venizelistas e antivenizelistas, ele nomeia por segurança o Metaxás como primeiro-ministro. Bom, isso é uma atitude inclusive inesperada que o rei toma e para isso o Metaxás ele tem que pedir o aval ao parlamento de que isso aconteça. Aqui apenas um registro que apareceu nos jornais no dia na Grécia, no dia seguinte, era a imagem do cortejo de Demeridziz, né? E no momento em que Metaxás assume, ele imediatamente no dia seguinte ele já toma sua primeira ação e uma ação que poucos historiadores inclusive acabam mencionando, mas que foi de extremo impacto foi de extremo impacto para digamos assim para a Grécia, né? E até mesmo para a história da Europa. Ele contraria o plano à atitude do primeiro do, perdão, do ministro das relações exteriores da Romênia que havia sido presidente da Liga das Nações e via tentando abafar ou melhor ele vinha tentando minimizar um problema causado pela ascensão da Alemanha nazista que era a intenção de se expandir frente a Tchecoslováquia e principalmente motivava a Hungria a voltar às suas fronteiras antes da Primeira Guerra ou seja aquele pensamento de retomar as fronteiras do Império Austro-Húngaro bom e o que a Grécia tinha a ver com isso agora nós vamos entender muito sim existia eu coloquei aqui duas figuras uma representa vocês estão lembrados que a Grécia havia assinado um pacto com quatro países em 1934 que não queriam expandir nem retrair suas fronteiras então elas haviam feito um pacto valiosíssimo através do Venizelos Iugoslávia Romênia Grécia e Turquia para que um auxiliasse o outro em qualquer intenção externa de invasão ou mudança das fronteiras estabelecidas perfeito pacto que a Bulgária não quis assinar assim como a própria Albânia né auxiliada pela Itália e isso criou dentro da Europa uma entente ou seja é uma 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 organização de quatro países extremamente fortes em que não em que não sofriam ameaça com relação às suas fronteiras o que ocorre é que a Romênia tinha também um outro pacto mais antigo que vinha desde a época do final da guerra e que foi consequência do desmembramento do império austro-húngaro que foi montado para que a Hungria não expandisse suas fronteiras então do lado você vê que era o pacto da pequena entente formado pela Tchecoslováquia a Romênia e a Yugoslávia então dois países que participavam do pacto da da entente né o pacto dos Balcãs também pertenciam a pequena entente o que ocorria agora a Romênia numa posição extremamente delicada porque porque em 1936 a Rússia e a e a Alemanha elas apresentavam sua intenção de pacto de não agressão e a Romênia acreditava que as fronteiras assim como a Romênia tinha a Bessarabia que não era devolvida pela Rússia e existia essa questão de limite fronteiriço com a Rússia a Romênia através do seu e influente ministro das relações exteriores o Nicolai Titulesco ele levou um pacto que praticamente vinha sendo aceito por todas as outras nações as nações da pequena entente assim como do pacto balcânico não uma vez que Metaxás passa a ter o poder praticamente ditatorial na Grécia ele dentro da da Liga das Nações acaba criando efetivamente a incerteza de não aceitar o pacto Lia eu vou eu vou só interromper um pouco aqui eu acabei não delegando ninguém para que fosse co-host e eu acho que tem alguém querendo entrar eu vou sair um pouco da minha apresentação para poder fazer ok o capotaz eu vou aproveitar também embora esteja gravando e Zimitra você pode ser minha co-host aqui ok pode ok acabei de liberar você se alguém mais entrar você libera ok ok então retomando aqui a apresentação deixa eu voltar opa vou ter que voltar a apresentação muito bem voltamos então em resumo modo apresentação Domingos muito obrigado Lia verdade ok retomando aqui e resumindo essa primeira decisão do Metaxás e frente ao grande esforço do Titulesco diante do crescimento do poderio alemão ali qual era a ideia do Titulesco era usar a União Soviética como contrapeso à Alemanha o plano dele era muito inteligente ou seja ele queria trazer a União Soviética para dentro da Liga das Nações e fazer com que a União Soviética também fizesse parte do Pacto dos Balcãs tentando evitar que ela assinasse um acordo com a Alemanha e espremesse aquela região mais a Alemanha Central que era a intenção da Alemanha nazista não e quem efetivamente acaba colocando ou seja derramando água em cima desse plano é o Metaxás o Metaxás na Liga das Nações ele foi a nação contrária a se fazer isso eu consegui capturar uma fonte aqui de jornal no dia praticamente no dia seguinte em que ele o Metaxás o Rei Jorge acaba cedendo a ele os poderes de primeiro-ministro 15 de março o próprio jornal do Rio de Janeiro onde era a capital ele tem uma não só ele praticamente ou diariamente ele trazia informações do que acontecia com a Alemanha de Hitler na segunda página existia uma notícia aqui recebida por Atenas no dia 14 onde ele denuncia que a Grécia passou a fugir das responsabilidades assumidas por seu embaixador em Genebra ou seja nessa reunião em Genebra os embaixadores eles estavam por assinar ou ratificar a a questão da entrega da Renânia para a França e a Grécia se abstenha a seguir com esses planos evidentemente quebrando o que existia de acordos de manutenção das fronteiras ou de obediência ao que foi o acordado pós Primeira Guerra Mundial aqui ele comenta muito claro que o governo da Grécia baixou um comunicado oficial declarando que seu representante que estava em Genebra no dia em que o Metaxás assume como primeiro-ministro que ele não estava autorizado assinar documento e que além do mais seria apenas uma expressão da opinião pessoal do ministro exterior da Romênia o senhor Titulesco lembrando que nos anos anteriores o Titulesco havia sido presidente da Liga das Nações ou seja ele era uma figura extremamente respeitada dentro do círculo e que vinha servindo de baluarte contra a expansão é algo muito interessante essa virada desse ponto de inflexão porque eu lembro os senhores que logo depois a Romênia ela vira pró-Alemanha ou seja pró-nazista e antes disso a força desse ministro do exterior do Titulesco era de evitar a expansão romena com essa decisão da Grécia e com a proximidade do rei romeno não o rei Charles com o rei Jorge esse cenário causado tanto pelo Jorge segundo na Grécia como pelo Metaxás acaba empoderando o rei Charles que destitui o Titulesco existiu uma uma matéria num jornal em Londres onde inclusive ele explorava bastante essa intriga causada pela Alemanha que certamente refletia dentro do governo dos governos fascistas e respingava um pouco nas ideias provavelmente do do Metaxás em que o Titulesco não podia mais permanecer no cargo e o rei acaba destituindo fazendo com que a Romênia passasse agora a pensar mais pelo lado nacionalista eu dei esse exemplo um pouco porque ele fez ele caracterizou muito logo a primeira atitude que foi da posição como primeiro ministro do Metaxás em seguida vamos olhar para dentro da Grécia agora o que passa a ocorrer na Grécia uma vez que o Metaxás ele acende ao posto de primeiro ministro por indicação ou por força da monarquia não do rei Jorge era evidente que as classes mais operárias e que à época haviam fortalecido as facções comunistas não mais favoráveis à Rússia e que vinham sofrendo de uma grande questão de desemprego na Grécia começassem a reagir com relação ao que vinha acontecendo e principalmente nós vamos ver daqui a pouco o que foi feito com o parlamento então uma onda de greves e a primeira dela em 26 de abril através dos produtores de tabaco não é começam a alarmar a Grécia através até de um evento em que vários morreram por conta da repressão que o Metaxás passa a atuar não tolerando qualquer tipo de oposição à sua ascensão ao poder e praticamente ela contamina toda a Grécia através da greve geral iniciada em Salônica em 9 de maio de 1936 e põe o Metaxás numa situação no qual ele precisa cristalizar ou vitalizar essa essa nomeação bom o que ocorre eu já pulo direto para 4 de agosto que foi uma data efetivamente significativa com relação ao que ocorre com o regime de Metaxás porque ele passa a chamar esse regime de 4 de agosto não é e principalmente ele toma essa decisão por conta de uma grande agitação industrializada generalizada na Grécia que vinha paralisando o país e ameaçando a economia então a véspera de uma greve nacional convocada principalmente pelas facções comunistas e justificando do risco de agitação interna e da instabilidade que o país se encontrava ele convoca uma reunião do gabinete de emergência e anuncia uma decisão a decisão de 4 de agosto foi suspender indefinidamente várias disposições existentes na constituição que garantiam liberdades democráticas e principalmente pessoais e coletivas né sem convocar novas eleições e por consequência dissolvendo o parlamento com o consentimento do rei que acabou emitindo dois decretos ilegais né que aboliram o parlamento e impuseram uma ditadura o mais interessante dentro dessa decisão da reunião de gabinete é que existiu o apoio de 241 deputados desse parlamento do terceiro parlamento revisionário né e onde os seus líderes deram a metaxás o poder de governar por decreto legislativo uma vez que o parlamento né ou seja qual seria qual seria a motivação do parlamento fazer isso aí lembrando que o parlamento tinha cerca de 300 a 320 deputados e a grande maioria dá esse aval dá essa liberdade esse poder ao metaxás de poder trabalhar de poder junto com o rei impor uma ditadura que acabasse com esse caos é claro que a alegação colocada para a maioria desses deputados era questão do perigo comunista não existiam aí mas um dos pontos principais vendo o que os historiadores levantam é que o parlamento não tinha mais condição nenhuma nenhuma sequer nem de convocar novas eleições era como se estivesse dando ao metaxás um cheque em branco para que ele resolvesse a situação e que talvez ao futuro uma normalidade qualquer normalidade pudesse ser tentativamente não é conquistada bom o metaxás com apoio do rei então aqui ele suspende indefinidamente o parlamento revoga uma série de artigos que garantiam que davam garantia a civis através da constituição e imediatamente no mesmo dia o metaxás discursa na rádio ele faz um discurso para acalmar a todos principalmente o que os políticos chamavam de plutocracia ou seja o regime político que comandava o país do mais valioso que ele tinha no discurso ele deixa claro que ele manterá todo o poder porque ele precisava salvar a Grécia das catástrofes que ameaçavam era esse o núcleo do discurso que ele colocava eu destaco aqui uma questão interessante do historiador Gregorius Daphnis onde ele deixa muito claro num volume de um tratado que ele faz na Grécia entre duas guerras em que na essência ele diz que metaxás foi a solução intransigente do regime burguês aqui se coloca ele usa a palavra burguês para poder regime burguês para poder representar o parlamento porque segundo ele o parlamento era integralmente representado pela plutocracia grega e isto decomporia o parlamento entre guerras e a ameaça que emanava a partir da ascensão do partido comunista grego bom uma vez agora no poder e com seu regime já estabelecido era muito claro que os partidos eles passaram a ser desnecessários simplesmente porque o parlamento havia sido abolido bom é interessante notar que para governar o metaxás ele não precisou de nenhuma base social mesmo uma base à política e para consolidar seu poder até porque ele havia estabelecido um governo executivo hábil debaixo do seu comando aliado ao próprio desprezo do povo grego pela forma como funcionava a velha política parlamentar eu acho que nisso o metaxás ele foi muito hábil que ele percebeu isso através da população a população ela já não confiava mais nas facções ou na classe política então ele passava a entender que realmente a fragilidade do parlamento ele tão cedo não ia ser reavivada pela pela massa da população grega bom metaxás na verdade ele acreditava com precisão que os gregos não queriam outro partido então pela simples razão que eles estavam realmente fartos deles aqui nessa figura que eu acabei montando é interessante que no fundo dessa saudação aqui ao regime de metaxás lá no fundo nós temos ali junto e dando apoio até porque ele acabou formando um governo com ex-ministros nós tínhamos o Turco Vassilis lá atrás e um dos principais que ajudou o Metaxás a montar um partido de base nacionalista que foi o Cotiaz nós vamos falar do Cotiaz mais à frente bom eu abro um parênteses aqui para tentar explicar o quanto 4 de agosto de 1936 foi valioso para a manutenção do regime embora tenha durado pouco o regime nacionalista de Metaxás não mas o quanto se comemorar a data de 4 de agosto foi valioso então ele acabou se tornando um feriado nacional e durante a ditadura ele foi comemorado com grandes comícios e atividades por toda a Grécia aqui nós temos o rei entrando no estádio Panathnaico para a comemoração do feriado essas comemorações elas frequentemente incluíam apresentações espetaculares de atletismo nós vamos entender depois o porquê disso sempre havia discursos de Metaxás lembrando a necessidade do regime discursos de altos funcionários alguns historiadores comentam aí rituais quase pagãos embora a igreja sempre estivesse assim do lado entendendo que isso era importante para a nação e exibições de folclore de todos os tipos porque estavam sempre amarradas ao cerne da ideia nacionalista de Metaxás nós vamos entender isso aqui um pouco mais essa figura eu quis fazer um destaque para que se entendesse um pouco o que eram os festivais eram eram festivais realmente que caracterizavam desde instrumentalização da Grécia antiga até a questão mesmo mais recente da independência das festividades que lembravam a independência da Grécia aqui mais uma fortalecia a ideia onde você passava a ver algumas apresentações às vezes teatrais representativas ali da história pura e original da Grécia bom várias características determinavam o regime de Metaxás não é esse regime ele foi um pouco montado se copiando o que foi o ideal dos regimes fascistas de fora eu falo regime de Franco regime de Mussolini regime nazista da Alemanha né mas quando historiadores eles se debruçam e tentam entender claramente a similaridade ou a comparação com os verdadeiros regimes fascistas na Europa ele chega à conclusão que o regime o regime nacionalista de Metaxás é indeterminado ou seja ele não é um regime pró-fascista ele tem similaridades fascistas mas ele não consegue caracterizar esse regime dentro de um corolário né então eles chamam ele de um regime indeterminado é claro foi criado a similaridade de outros regimes nacionalistas na Europa a uma organização juvenil para que ela pudesse representar a nova Grécia né eles chamavam de Efineki Organismos Neoléas né eu acho que era em grego né e a adesão a qual inicialmente ela não era obrigatória no momento em que o ano após ano Metaxás passa a entender o desenvolvimento desse regime ele passa a tornar essa organização inicialmente voluntária opcional e compulsória vamos entender porquê é agora o regime de Metaxás assim como os outros era caracterizado pelo antiparlamentarismo sim porém ele não envolvia os elementos mais populares plebeus do nacionalismo do nacionalsocialismo alemão do fascismo italiano que simplesmente o repeliam né além disso a retórica desse último era puramente imperialista o regime de Metaxás passou longe da questão imperialista ele ele inclusive desde as suas bases antes dele assumir era muito calcado na defesa até do pacto balcânico né onde era a manutenção das fronteiras não enquanto então ou seja em contraste com as ideias de Metaxás essa questão imperialista ela ela figurava longe do regime que ele acabou exercendo bom Metaxás ele nunca e não se se filiou a nenhum país fascista mantinha boas relações inclusive com a Grã-Bretanha e a principal diferença entre o regime dele e os fascistas é que ele contava com o poder do exército alguns historiadores eles comentavam que a força que ele tinha frente ao exército é que o exército ele se contentava com a decisão do do Metaxás de não reintegrar os oficiais venizelistas não é ou seja aqueles mais de 1500 que haviam acho que foram até mais inclusive depois com a sequência de golpes que existiram de estarem afastados não das fileiras militares bom apesar de ser um regime anticomunista violento e antiparlamentar ele não era totalitário ele não buscava porque ele não buscava a coordenação geral de toda a sociedade nós vamos perceber que ele combatia sim a plutocracia mas ele dava liberdade liberdade econômica para que isso se desenvolvesse no país não é foi através do regime dele que inúmeras fábricas nasceram dentro do país e fábricas com total liberdade inclusive de ação e do outro lado eu vou até mencionar eu menciono isso depois do outro lado eu lembro que alguém na na nossa reunião anterior ele chegou a comparar Metaxás ao nosso Getúlio Vargas e a comparação não deixa de ser uma verdade vamos ver até o porquê bom a verdade é que Metaxás criou e difundiu a ideologia da terceira civilização grega ele se baseou ele se baseou e se inspirou na ideologia do terceiro Reich nessa questão terceira civilização grega só que os elementos eram mais tradicionais eles eram mais internos e ele tinha como fundamento sim a fé religiosa a igreja estava com ele você vê que na questão da propaganda inclusive da Urhá nesses Neoléias da Neoléia sempre existiam fundo e valor religioso da ortodoxia do lado a gente vê até inclusive a importância do respeito às tradições ali da Páscoa e tudo mais bom os seguidores do regime eles consideravam que os gregos modernos deveriam ser a continuação dos antigos isso era o primeiro colorário depois depois viria a questão da civilização bizantina e ter por finalidade a união racial da nação bem como a preservação das suas tradições o estado ideal de acordo com Metaxás não era a república ateniense mas sim a referência basicamente era a Esparta militarizada e disciplinada seguida da antiga Macedônia que uniam a antiga Grécia politicamente isso é interessante de nós passarmos sempre a tentar buscar quando fizermos comparações ao que foi o regime de Metaxás ele dizia queremos fazer uma civilização puramente grega ele chegou a falar isso aí num discurso em Komotini em outubro de 36 não queremos culturas estrangeiras queremos a nossa civilização que ela nos eleve acima de outras culturas deste canto da Europa e ele era claro nós estamos no canto da Europa e é onde nós vamos ficar mas queremos é sim manter a cultura da nossa civilização então ou seja a terceira civilização helênica ela constituiu uma rejeição da moral dos costumes estrangeiros um novo batismo das belas tradições e um retorno às fontes eternas do helenismo combinado aos melhores elementos da antiguidade grega e da tradição bizantina e como ele faria isso? bom o instrumento prático e operacional ia ser a a a a a a a a a ele a o experimento que ele passou a criar e passou a depositar nele a a a realização e a entrega dessa terceira civilização helênica você vê através de vários ele também seguiu um pouco e usou do instrumento que outras nações europeias acabaram fazendo uso que era a questão do propagandismo né ou da propaganda ela tem um a propaganda né o substantivo propaganda ou propagandismo ele tem um sentido um significado mais pejorativo né de ou seja de levar aquilo que você pretende que os outros entendam que que você pretende transmitir então através das imagens ou existem várias imagens como essas aqui que eu acabei colocando a primeira ali onde ele associa a data do 4 né até se ele estava avulso aqui você tem quatro elementos né que representam bem essa ideia da terceira civilização você tem a família você tem o trabalho o trabalho sem a vergonha não é ou seja que foi caracterizado por aqueles batalhões do trabalho não você tem a neolé ou esse jovem aí uniformizado e no fundo você tem a identidade esquecida ou deixada da antiguidade da cultura antiga né onde vem a pureza ali do conhecimento antigo carregando uma tocha não do outro lado a convocação da Léo Léo desafio não é as olimpíadas não é o resgate com o símbolo do do nacionalismo de Metaxás ao fundo bom ele procurou se projetar com uma única esperança de salvação né em uma nação totalmente dividida enquanto se tornava hostil ao velho partidarismo né e as táticas parlamentares do passado você vê inúmeras eram as fotos que ele divulgava e sempre associados a a figura do E.on né da Neoléia ele não implementou e nem acreditou em política imperialista né já essa ideologia da terceira civilização não encontrou grande apelo na Grécia como aconteceu na Alemanha de Hitler né é muito interessante que embora tenha um partido do mesmo ideal a Alemanha tornou uma questão muito totalitária enquanto que mesmo durante o regime enquanto ele era vivo essa 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 ideia da essa ideologia da terceira civilização grega ela foi sendo aceita de uma forma muito mais amena dentro dentro da nação da fronteira da nação grega bom e antes de apresentar um pouco aqui os filmes que eu acabei trazendo eu gostaria de levantar o que representavam qual eram os símbolos do regime de Metaxás né eu trouxe três principais aqui o primeiro era o machado duplo minóico isso você via em qualquer simbologia do regime e por que que ele trazia o machado porque pra ele vinha desde o que a época eles conheciam do legado histórico humanitário o melhor mundial contributivo da civilização grega né que podia ser representado através da cultura minóica né através do seu machado até a autoridade hoje que dentro do regime vigorava na Grécia que era o reinado do rei Jorge então você tinha era como se fosse o alfa e o omega né eu posso concluir daqui que vinha do 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 que era o machado minóico até o vacileus né até a coroa é o segundo era a busca realmente da disciplina do respeito através da saudação de origem puramente romana o que alguns historiadores iniciantes eles acabam se confundindo e acreditando que isso veio adotado é pela questão de Hitler mas tanto Hitler quanto o Mussolini ele buscou isso do digamos assim é antes até do primeiro Reich né é então que era a saudação que existia em Roma e em terceiro que era o instrumento de implementação da doutrina de 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 metaxás era a organização nacional da juventude né era então era acreditar que apenas a nova geração podia entender o que seria uma terceira é uma 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 terceira geração então a parte essa essa nova Neoléia ela passaria então a a a ser construída a ser educada com esse novo com esse novo conceito muito bem eu aqui eu vou fazer uma pausa nessa transmissão e entrar nessa eu acabei separando dentro do que eu fiz uma pesquisa no no YouTube dois documentários um deles eu vou começar um pouco por este aqui de baixo onde ele apresenta a partir do dia quatro e o outro que foi mais que caracterizou mais o o resultado praticamente da da organização é um que ele acabou que o metaxás acabou implementando eu vou sair agora com o pedido desculpa de vocês para poder entrar na eu vou sair aqui não não Vocês conseguem ver aqui a apresentação? Sim. Ok, vou voltar. Sim. 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 Alguém! É algo que exterra a metade da 4ª de Augusto. As mudanças são simples e livre, não só as estrangeiras. A CIDADE NO BRASILIA 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 Agora vocês veem, correto a nova? Agora vocês veem, correto? Agora vocês veem, correto? Agora vocês veem. 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 Muito bem. Retomando a apresentação. Perfeito. Então, só mais um pouco. Nós tivemos uma visão mais temporal. Essas imagens são representativas com relação aos conceitos que estamos levantando aqui. Agora eu só vou adicionar alguns elementos acessórios e até conclusivos em função do regime, para que depois a gente possa debater. Aqui eu adiciono um pouco mais outras características do regime, onde ele figura com alguns elementos superficiais apenas. Ou seja, é notório que a juventude organizada era um instrumento do metaxás. E o fascismo também era caracterizado por um estado policial. Nós pudemos ver claramente agora nesse último episódio em que a perseguição pelos ideais comunistas era implacável. Então, esse estado policial em que nunca deixava efetivamente que a opinião comunista circulasse na Grécia, isso caracterizava e era muito nítido dentro do regime de metaxás. Bom, só que faltavam elementos mais substanciais aí, no caso, o racismo, o chauvinismo. Quando eu coloco o chauvinismo aqui, eu estou falando da ideia exacerbada, ou seja, do regime duro, o nacionalismo agressivo e o antissemitismo. Metaxás, inclusive, tinha excelentes relações com Israel. Bom, além disso, não há absolutamente nenhuma reivindicação territorial em detrimento de outros estados ou referência a um espaço vital. É característico aqui que, como primeiro-ministro interino, ele tenha expressado a opinião de que o helenismo é universal, pacífico, humano, onipotente. Essa frase que efetivamente ele repetia não é característica de um puro fascista. Então, isso é que se levanta, isso que historiadores chegam à conclusão dentro do que era o verdadeiro regime de metaxás. Bom, ele perseguiu uma vida social avançada, sim, visando a coesão social, ao mesmo tempo neutralizando a desigualdade que alimentava politicamente o comunismo. Ele lutou contra a plutocracia, isso aí foi constantemente, mas ele não se opunha à iniciativa privada. Eu havia comentado que inúmeras indústrias surgiram no período dele e ele não impunha restrições a essa questão de que empresários pudessem, desde que eles seguissem uma legislação rigorosa e atendessem aos rígidos controles produtivos e principalmente do proletariado. Daí é que entra aquela ideia de que ele tinha certa similaridade no momento futuro do Brasil junto ao governo de Getúlio Vargas. Ele usou o termo economia administrada, esclarecendo melhor, ele estabeleceu inúmeros acordos coletivos, arbitragem obrigatória, agências de emprego, ele instalou várias, tribunais de seguros. Tem essa questão da jornada de oito horas de trabalho, alguns historiadores falam que isso aí foi em governos anteriores, não no dele, mas ele acabou disseminando isso em toda a Grécia. Bom, e por fim aqui, eu peguei também essa questão do marxista, o Sirux, ele registra que nada menos que 106 convenções coletivas pan-helênicas gerais e 545 localizadas nesse período de dois anos ali foram realizadas por Metaxás, não, isso dentro da obra que o Sirux, ele acabou elaborando em 94. Bom, na questão da EON, que era a Organização da Juventude Nacional, ele pretendia sim, com esse instrumento, promover o tipo de viabilidade e virtudes associadas aos regimes fascistas europeus. É claro que cada regime fascista europeu, ele tinha a sua organização. No caso de Metaxás, ele concentrava tudo na Neoléia. Era interessante porque existiam pontos positivos, mas para a educação, a educação regular, elementar, alguns historiadores colocam que isto foi um ponto negativo para a formação do jovem. Ele se distraía com relação ao que ele precisava conhecer do que era universal na educação regular e aprendia bastante sobre disciplina ou sobre os instrumentos que sustentariam a futuro um regime um pouco mais nacionalista, mais fascista. Eu dou um exemplo até aqui, esse manual de aprender a tocar o trompete dentro do simbolismo. Então, isso era obrigatório em parte dos grupos que participavam da Neoléia de ter que conhecer e tocar bem os instrumentos que regiam as suas comemorações marciais. E assim por diante. Bom, aqui eu separei esse ponto que ele é bastante substancial, ou seja, as primeiras falanges fascistas na Grécia, elas foram formadas, elas foram extraídas das escolas secundárias e dos ginásios. Então, esses alunos, esses jovens, eles faziam o pedido, inicialmente era voluntário, mas depois, com o aquecimento do regime nacionalista na Grécia, o metaxás tornou isso compulsório, tornou isso mandatório. O que vinha escrito aqui era, em nome da Santíssima Trindade, esse era o juramento que o jovem fazia, né? Com o substancial indivisível, juro, olha a questão, o peso religioso dentro do homem, né? Juro que manterei a fé em Deus, no rei, que nós estamos falando do Jorge II aí, e na pátria, na Grécia. Que manterei a fé no chefe, aqui ele fala efetivamente do metaxás, né? Perdão, do rei Jorge, eu falo, dessas iniciais. Herdeiro do trono e governador nacional e inspetor-geral. Obedecerei absolutamente a todas as suas ordens, que lutarei em todos os lugares e sempre com todas as minhas forças em prós dos ideais nacionais, em prol dos princípios ideológicos, políticos, sociais e morais de 4 de agosto. A relevância que é a data do início do regime de metaxás, né? Defender as bandeiras e obedecer aos meus superiores, as leis e regulamentos do Estado, da organização, e que cumprirei esse juramento à custa da minha vida. Existe um valor grande do historiador entender esse documento, e a partir daqui você passa a entender o sucesso, anos à frente, do que aconteceu com a Grécia, quando ela foi o primeiro país a repelir uma iniciativa de invasão nacionalista do regime fascista de Mussolini, e até mesmo depois do regime alemão. Então, para quem quiser estudar mais o tema, isto aqui dá uma noção, uma ideia de como estava focada a população grega a sua autodefesa, né? Aos seus valores e ideais, com relação a qualquer ameaça de ocupação do território. E, é claro, ele, como ministro da Educação, ele passa depois a obrigar que todos os alunos entrem nisso, né? Mas o que é interessante é que o resultado dessas aplicações, desse pedido e dessa organização, ela acabou gerando um milhão de membros, dos quais 600 mil eram estudantes. Então, a massa efetivamente de colaboradores ou de defensores do regime nacionalista de Metaxás era grande, principalmente por conta desse instrumento da E.ON, né? Aqui damos uma ideia simples, rápida também, do que ele no início, isso não deu certo depois, mas no início do que ele criou. Mas foi uma ideia muito inteligente para o padre do Metaxás para resolver a questão do desemprego na Grécia. Ele criou os batalhões de trabalho. É claro que isso veio, isso veio um pouco importado, provavelmente, da Alemanha, não? Os batalhões de trabalho, que os gregos chamavam de Tarmater, Gassias, né? Isso aí era uma organização paramilitar de cura duração. O ponto importante e focal disto é que ela foi criada por iniciativa de um dos ministros de Metaxás, do Codizias, né? O Constantinos Codizias. Ele era vice-ministro de Atenas, no regime liderado pelo Metaxás. Ele foi formalmente criado para explorar os desempregados em obras públicas e visava servir como guarda pretoriana do regime, né? Ou seja, existia uma segunda intenção dentro do que ele havia criado. Atendia também os objetivos de propaganda do regime. E eles também eram convocados para participar na maioria dos desfiles que vocês viram nesses vídeos aí, como trabalhadores e fazendeiros, né? Geralmente agitando as bandeiras ou carrinhos, né? Inchadas, piquetes. Levando uma mensagem à população de que o trabalho pesado era sinônimo de virtude. Isto era muito caracterizado no regime de Metaxás e que nenhum grego deveria, em prol da sua virtude, ter vergonha do trabalho pesado. Isso devia ser orgulho para a família. Bom, sua ação durou pouco e praticamente não ultrapassou os limites da capital grega, né? Eles foram desmantelados em 38, em junho de 38, e, porém, esses membros foram incorporados nessa organização que foi muito mais prática, que foi a EOM. A abolição foi uma decisão pessoal mesmo de Metaxás porque ele queria aumentar aí essa corporação da EOM, né? Para concentrar os esforços no regime e construir uma base popular. Esse texto aqui eu retirei de um historiador grego lá, o Andréas Marquesí, era o Marquesínesis, né? A figura, não é? Foi bem no início da criação dos batalhões, era uma forma organizada, disciplinada, de motivar os desempregados a produzir algo em prol efetivamente do crescimento público. Bom, tem outro ponto que eu também trouxe, quis destacar, existe um livro, um livro que fala a nação e suas ruínas, né? Antiguidade, arqueologia, imaginação nacional na Grécia. Tem um capítulo 5 totalmente dedicado explicando a base do conceito do regime de Metaxás, a visão que ele tinha e de onde ele extraiu essa questão da disciplina espartana. Esse capítulo 5, ele fala puramente e muito bem explicado de onde nasce, de onde é esse fundamento. E porque mais parece estranho, isso atraía inclusive essa visão da disciplina espartanha, incluía inclusive a propaganda de Hitler, não? Então, essa aqui é a capa de uma revista da Neoleia que ela acabava levando um pouco dessa visão aí da disciplina espartana dentro da organização do EOM. Bom, o que era essa visão? Esse militarismo percebido da antiga sociedade espartana, ela tinha um apelo óbvio para todos os regimes fascistas, incluindo o Terceiro Reich, né? Mas para o Metaxás e o regime fascista grego tinha uma conexão muito íntima, muito profunda, muito familiar. Ou seja, ela vinha do sangue, né? Ela vinha do sentimento grego. Então, por isso é que ela tinha que estar totalmente conectada. Foi durante o regime em 1939, né? Que aquele sítio de Termópilas, ele foi escavado. E essa escavação, existia um arqueólogo na época do regime, o Spiridon Marinatus, onde Metaxás tirou proveito disso, visitou a escavação, e a primeira reportagem feita nesse sítio arqueológico, ou seja, no Estreio de Termópilas, ele foi publicado no instrumento, no jornal de propaganda do regime de Metaxás, o Neon Kratos. E de lá ele tenta fazer essa ligação e expressar o que era a ideia do regime dele. Inclusive, esse artigo é publicado nesse livro, A Nação e Suas Ruínas, né? E nela examina como antiguidade clássica e a arqueologia, e especialmente espartas, contribuem para a produção do discurso de Metaxás. Outro ponto aqui dentro que representa essa questão do resgate das Amazonas, não? ele faz, dentro da Neoléia, o gênero feminino praticamente se identificar com os valores virtuosos das Amazonas. E existe muita propaganda em cima disso para que essa identidade desses valores atinjam a classe feminina na Grécia. Bom, e por último aqui, eu vou colocar algumas coisas assustadoras, né? São fotos raras, mas o quanto que, do contrário que muitos arqueólogos pensam, o quanto que o regime propagandista alemão, ele se interessou pela ascensão de Metaxás dentro das linhas fronteiriças da Grécia, né? Praticamente, em um mês depois do rei Jorge definir o... perdão, depois do regime de 4 de agosto em que se estabelece o regime fascista na Grécia, Gables visita Atenas. Então, ele... a convite, né? Quer dizer, o próprio Gables se convida, ele visita Metaxás para conhecer o regime de Metaxás, né? E isto, evidentemente, foi um pouco intermediado pela figura que era mais próxima do hitlerismo, né? Existia um ministro, isso não vinha de Metaxás, mas o Constantino Cotciás, ele era um defensor declarado do hitlerismo na Grécia. Ele, inclusive, tentou fundar um movimento jovem, né? no modelo de hitler na Grécia antes mesmo da imposição da ditadura militar. Praticamente, o que ele conseguiu depois foi estabelecer as bases e as regras da E.ON. Então, a E.ON é um pouco moldada em cima dos ideais que esse ministro ele vinha tendo dentro da oportunidade de existir um regime mais disciplinar dentro da Grécia. Aqui é o momento, é o fotografia em que Gables chegam de avião e ele é recebido diretamente por esse ministro, né? O Kotsas. Ele era falante do alemão. Lembro a todos que nesta época o maior parceiro econômico da Grécia era a Alemanha e com uma balança superavitária muito grande. A Alemanha comprava muitos insumos da Grécia nessa época. Metaxas nunca teve contato com o Hitler ou sequer o conheceu, ou visitou. Mas Kotsas, sim, já teve. Então, existe um artefato histórico aqui, é uma foto tirada do livro de Valianatos, não é? The Untold, History of Greek Collaboration e aqui se tira desse livro uma foto um pouco prejudicada de Kotsas ainda jovem com Hitler também jovem à esquerda, não é? E do lado, Kotsas, ele visitou algumas vezes a Alemanha e a maioria delas dentro do estabelecimento do regime nazista e ali ele está do lado dos principais oficiais nazistas. Kotsas como um dos principais apoiadores do nazismo na Grécia, ele estabeleceu contatos aí com esse regime, ele tinha um relacionamento amigável com dois e eram os dois principais apoiadores do Hitler, né? Era o Gering, que era o comandante aí da aviação nazista e o Gables, que era o ministro da propaganda alemã, né? E como eu havia comentado, ele foi o único membro aí de Metaxás a conhecer Hitler pessoalmente. Bom, ele era conhecido em Berlim por ser o anunciante perfeito da ideologia nazista na Grécia. Os britânicos o viam como o grego Gering. Isso é interessante porque ele tinha o porte, o tamanho, ele era um grego bem alto, bastante assim, não vou dizer rude, mas bastante imponente, né? Mas um pouco atrapalhado e eles o chamavam de Górin, né? Da Grécia. Esse é o encontro dele, que ele teve um encontro com Metaxás aqui, muito interessado em conhecer. Praticamente foi Gables que entrevistou Metaxás e não Metaxás, que acabou tentando retirar assim, muitos ensinamentos, né? Do que acontecia com a Alemanha nazista. E por último, isso aqui fecha a nossa apresentação, isso aqui eu tirei, é bastante interessante porque isso praticamente foi confirmado, esses artefatos foram confirmados dos diários que a resistência, né? Ou melhor, a Intente, ela acabou tomando de Gables, né? E nos diários ele havia considerado seus dias na Grécia entre os mais felizes da sua vida e que ficou encantado com seu encontro com os remanescentes da antiga civilização grega, né? Então tem um comentário aqui que se coloca, embora devamos considerar essa última reação comum por parte de um visitante pela primeira vez na Grécia, ele nunca tinha visitado a Grécia, vale a pena notar que Gables insistiu em visitar Esparta, ele queria ter experiência de visitar Esparta, né? Isso tinha pra ele um importante valor simbólico, também pra Metaxás, né? Quanto pros nazistas. E é importante enfatizar que Gables viu arianos, viu arianos nos antigos gregos, né? Levando a dizer, após a sua visita à Acrópole em 39, isso aqui é um texto tirado do seu diário que ele disse na Acrópole, ele disse isso na Acrópole, na Acrópole ó, essa visão destruidora, né? O berço da cultura ariana. Bom, daí se pode imaginar uma série de especulações, mas isso eu coloquei um pouco mais pra que nós pudéssemos ter ideia. É claro que aqui eu ainda não não incluí uma série de pontos, não achei muito necessário colocar também no dia seguinte em que ele, o Metaxás, acabou queimando os livros comunistas e desde esses livros comunistas entraram também livros que eram muito democráticos e por aí vai porque isso se especula muito, não? Aqui eu gostaria de terminar a nossa apresentação. e aí e aí A CIDADE NO BRASIL